Alô Fera, vamos falar um pouquinho da prova do Física Série A do 3, 2014. Foi uma prova com algumas questões fáceis, mas a boa parte foram questões medianas e questões até difíceis. Acredito que o estudante sentiu falta de alguns assuntos importantes, como circuitos elétricos, como questões envolvendo mais a parte hidrostática. Mas no fim foi uma prova que está dentro do contexto, a gente não pode reclamar dentro do programa. É isso aí, Fera. Torcemos por você.